Bem-vindos, nerdinhos, fãs de Lost Ark Online, eu sou o Ogro, hoje nós vamos falar dos crowd controls no jogo Lost Ark Online, também conhecidos como CC, também conhecidos como skills ou magias de controle, enfim. O jogo tem três formas de controle pra você usar no PVP ou no PBE também, então vamos logo a elas pra que fique bem claro na cabeça, já que esse jogo é bem diferentão nessa parte. Então, a primeira forma de controle é o Stagger. Toda vez que você acerta um alvo, ele toma Stagger, que é um mini atordoamentozinho. Acontece quando você, por exemplo, acerta com a habilidade principal. Então, tô batendo, ele tá tomando Stagger, não consegue se mover, toma os três hits, tá? Existem habilidades que só dão hit, só acertam e causam Stagger e nada mais, beleza? O Stagger, querendo ou não, é uma forma de controle, já que se tiver você, se tiver um outro amigo batendo no mesmo alvo, ele não consegue se mover, a não ser que ele use algum outro artifício, beleza? Segunda forma de controle é o Displacement. O Displacement, ele inclui o Knock Down, Knock Up e o Knock Back e Push. Então, qualquer habilidade que te tira do lugar, seja puxando, empurrando, derrubando ou levantando, é considerado Displacement. E o Displacement é mais forte do que o Stagger, é uma categoria acima. Então, existem muitas habilidades que anulam o Stagger, mas não anulam o Displacement, ok? Então, um exemplozinho aqui, Endure Pain, tá ali na descrição, se torna imune to Stagger and Damage. Então, eu tomo o dano, mas não tomo o Stagger, porém o Displacement ainda está habilitado. Um exemplo de Displacement é esse aqui. Não, esse é um Stun, a minha habilidade está mudada. O Displacement, por exemplo, o Knock Down causado por essa martelada, o que também dá Knock Down. Então, isso aqui é mais difícil de ser resistido do que o Stagger. E a terceira categoria são os Status Anormais, tá? Qualquer Status Anormal são efeitos mágicos e são mais fortes que qualquer Displacement. Então, essas três categorias são as categorias de CC, Stagger Displacement e efeitos mágicos, para ficar bem claro, e uma é um nível mais forte do que a outra. Por que eu estou falando isso? Porque depois a gente vai ver as formas de tentar negar esses efeitos, certinho? Então, show de bola. Como exemplo aqui, eu tenho um Atordoamento, beleza? Essa habilidade dá 4 segundos de atordoamento, é um efeito mágico, é considerado mágico, apesar de atordoamento, para mim, ser um efeito físico. No jogo, ele é considerado mágico. E nós temos também congelamento, petrificação, eletrocução. Nós temos outros efeitos mágicos, como veneno e queimadura, mas para Crowd Control, né? Que é o controle, a habilidade de controle não são relevantes. E terremoto. Então, os importantes são esses. Atordoamento, petrificação, congelamento, terremoto e eletrocutação. São essas possibilidades aí de te manter preso no lugar, de te manter controlado, beleza? Então, show de bola. Eu falei dos três níveis e eu deixei muito claro, Stagger Displacement e status anormais, porque agora nós temos que tratar deles, né? Como o PVP, ele consiste em adversários jogando magias e usando habilidades em vocês o tempo todo, nós temos que saber lidar com isso. Então, nós temos que saber quais as nossas habilidades conseguem ser usadas sem que o adversário consiga nos derrubar. Nós temos que saber quais habilidades podem ser usadas sem que o adversário possa nos atordoar, por exemplo. O Stagger é o mais fácil de conseguir anular. Então, basicamente, sei lá, há exemplo do Destroyer. O Destroyer tem muita, muita, muita habilidade que não toma Stagger. Então, olha só. Jumping Smash tem ali escrito Super Armor, Stagger Immunity. Então, se o cara tentar me bater ou se eu tomar qualquer dano que não me derrube, é imune. Essa aqui não, essa se torna imune to Stagger, Super Armor, Stagger Immunity, Super Armor, Stagger Immunity, essa aqui não, mas eu mostro o que eu fiz para deixar a gente imune. O Seismic Hammer, Stagger Immunity, e o Perfect Swing, Stagger Immunity. Então, este personagem, particularmente, ele tem muita habilidade que já é, por padrão, imune a Stagger. Algumas outras classes, tem que fazer uma coisinha que eu vou mostrar para vocês, que é o Tenacity, ou Tenacidade. Beleza? O Dreadnought aqui, então, ele tem Tenacidade, é um talento da Tripod que a gente coloca para se tornar imune a efeitos de controle físicos. Ok? Então, o Dreadnought, por padrão, ele é imune a Stagger. Mas ele não é imune a Knockdown, que também é um efeito físico. Quando eu coloco Tenacidade, ele fica imune a dois níveis de controle. Ele só não fica imune aos atordoamentos, congelamentos e outros efeitos mágicos. Beleza? Mesma coisa aqui nos roxos. O Earth Eater, ele não é nem imune a Stagger. Correto? Mas aqui no segundo tier da Tripod, a gente coloca Tenacidade. Se torna imune a todos os efeitos de controle físicos, ou seja, Stagger e Displacement. Então, quando eu uso o Earth Eater, essa magia aqui, que todos vocês conhecem do Destroyer, porque ela é chata pra caramba, a única forma de interrompê-la é me causando um atordoamento. Se você tentar me derrubar, eu não derrubo. Se você tentar me dar dano, eu não tomo Stagger. Fechou? E outros exemplos, praticamente todas as magias que eu posso pegar pra PVP com Tenacidade, eu faço isso. Então, beleza. Algumas habilidades já tem, imunidade a Stagger, como a gente viu. Algumas habilidades podem se tornar não só imune a Stagger, mas imune a Displacement também. Então, você não pode ser derrubado, levantado, empurrado e puxado. E como é que você se torna imune a efeitos mágicos de atordoamento? É mais delicado, porque é o controle nível 3. É raríssimo conseguir isso. É raríssimo conseguir isso. Uma das formas é o Dash. Se o adversário está soltando uma habilidade que vai te estourar e você usa o Dash, tá ali, ó. Super Armor, imunidade a tudo. Você toma o dano da Skill. Você não leva o efeito do controle. Todas as classes têm o Dash que te deixa imune a tudo. É por isso que no PVP atrapalha muito ter um ping alto de 250. Porque esse tempo de reação é diminuído em muito, em pelo menos 0,25 segundos. Correto? E a outra forma, por exemplo, é o seu Awakening. Sua habilidade aqui, ela tem Super Armor All Immunity. Então, enquanto eu estiver usando o Terra Break, eu fico imune a tudo. Tirando isso, no caso do Destroyer, eu já ensinei vocês a olharem, vocês podem olhar na classe de vocês, o que é imune a tudo. não há jeito, não tem jeito de escapar de estudo. Então, são pouquíssimas habilidades que causam atordoamento. Se você puder usar no PVP, mais habilidades que causam atordoamento, saibam que elas são muito fortes, justamente por essas razões que eu apontei. É nível 3 de controle. É dificílimo de uma pessoa não tomar o atordoamento. Por exemplo, no Destroyer aqui, eu tenho uma habilidade que derruba, duas habilidades que derrubam, três habilidades que derrubam, quatro, cinco habilidades que derrubam. De oito habilidades, minhas cinco habilidades derrubam. Mas eu só tenho um atordoamento, que é o Power Shoulder. Esse aqui. E ainda é uma habilidade em dois tempos. É difícil de conectar. Então, se você tiver habilidades de atordoamento, de controle em área, mágicas, sobretudo se for em área mesmo, essas habilidades são extremamente valiosas no PVP. Fechou? Espero que vocês tenham entendido muito bem as três categorias de controle que nós temos e como nós fazemos para negar cada uma delas. Deixe aí nos comentários a sua revisão, as suas impressões sobre esse vídeo. Gostaria muito de interagir com vocês. Eu leio e respondo todos os comentários. Deixe o like e compartilhe. Um grande beijo do Ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri